Penúltima prova do Campeonato de Portugal. Basta dizer que o valor da reparação será algo muito parecido ao valor do que o Campeão dos Açores recebe para o participante do Campeonato. Isso se torna incomportável. Ou seja, cerca de 60 mil euros deverá custar a reparação. Rigardo Moura tudo tem feito para encontrar uma solução. E o último rally de Castelo Branco, marcado para 17 e 18 de outubro, pode também estar em causa. As alterações de orçamentos a meio dos anos é sempre complicado, seja para quem for. E, portanto, nós percebemos isso. Estamos a tentar contornar o problema e esperar podermos estar novamente na estrada rapidamente, sabendo que, infelizmente, as coisas acontecem. Estávamos mal habituados. Até agora, tivemos muitas alegrias, mas este ano foi um ano em que quase tudo correu mal. Uma época para esquecer, a próxima ainda vem longe, e Ricardo Moura não esconde alguma apreensão quanto ao futuro. O próximo ano está tudo muito em aberto. Muito sinceramente não estou preocupado agora em resolver este problema e fazer o mais rapidamente possível um rally com esse carro, porque já sei que a próxima prova que fizer com ele vai ser uma prova difícil, porque se aquilo for um azar muito grande, não posso ter mais nenhum nos próximos 10 anos daquela natureza. e, portanto, isso é a principal preocupação. O próximo ano a vemos de ver. Ricardo Moura acaba de conquistar o Campeonato dos Açores pela sétima vez consecutiva, mas perdeu o título nacional para Pedro Meireles.